Ele voltou. Ele não está bem, não. Ele está analisando a gente. O quê? Relaxa. Sua adrenalina está disparando. Por que ele não está normal? Ah, não. A gente deveria se curvar ou acender uma vela? Victor? Victor, para! Droga! O que está fazendo? Victor! É o sistema de defesa da armadura. Não! Está mais forte. Veja que é fácil. Não dá para controlar. Victor, não! Victor! Não dá! Johnny, escure ele! Por favor, não faça isso! Kaleo, não! Ele está confuso. Ele não sabe quem é. Você me deu maldito. Arthur, vamos ter que segurá-lo. Deixa comigo. Kaleo. Você pode ter que ter conversa da mente. O último filho de Krypton. Lembre-se de quem você era. Diga quem você era. Aplausos Clark. Eu conheço você. Por favor, não me obrigue. Alfre da arma pesada. Você fez isso. Eu precisava. Você não me deixa viver. Você não me deixa morrer. O mundo precisa de você. Mas não de você. Me diz. Você sangra. Clark. Clark. Por favor. Clark. Por favor. Tchau, tchau.